Música Imaginemos uma quarta-feira como todas as outras. Já vimos tudo na televisão, o computador foi o companheiro todo o dia e queremos ir à rua ver coisas novas. Mas nas agendas não há nada de novo e pensamos que já nada nos surpreende. O segredo pode estar num guia diferente. Há um lado cosmopolita nesta cidade que é preciso dinamizar, que é preciso até promover e que nós tentaremos fazer o espelho. Cada dia que passa Lisboa torna-se mais cosmopolita. Dois milhões de pessoas na sua área metropolitana, dezenas de etnias e cartazes artísticos ímpares. A revista Time Out Lisboa é a nova publicação que pretende dar voz à atividade da capital portuguesa. Fazer com que as pessoas fossem ver coisas que de outra forma nunca teriam visto. E estou muito satisfeito por isso já ter acontecido. Logo no Número Zero nós recebemos alguns comentários até de amigos nossos e de pessoas a quem nós distribuímos a revista a dizer que já tinham ido a tantos restaurantes como a um dos eventos que estava no Número Zero para crianças. Como a um concerto no Chapitou, de fato, o que houve. E este facto que as pessoas nos digam que realmente foram ver coisas que de outra forma não teriam ido, isso é o que nos deixa mais satisfeitos. Nós estamos a provar que conseguimos, de facto, faz falta um projeto assim. Com uma edição semanal, a revista cobra as novidades do cinema, música e outras artes. Nas suas páginas fazem-se propostas de viver Lisboa. Os restaurantes mais cool, os bares exuberantes ou as lojas irresistíveis para compras divertidas. É um guia completo que descreve a cidade de uma forma singular. Aquilo que a Time Auto faz é uma coisa com que nós nos identificamos muito e achamos que faz falta a Lisboa. Estou estilando o saco sónico, aquele que eles chamam o IT, o humor inteligente. Não ter medo de escrever as coisas com algum humor. Mas não é uma coisa também sem fundamento. Tem que ser uma coisa com graça, mas não é graçola. Piada, mas não é piedola. É preciso ter cuidado, é preciso atingir, no fundo, o que nós dizemos sempre aos jornalistas e a todos os nossos colaboradores. É que encontrem nas coisas os detalhes, aqueles pormenores que realmente dão piada às coisas que se passam na agenda da cidade. A Time Auto é uma revista para viver a cultura urbana. Gente que se orgulha da melhor bica, que sente que o fado é trendy, que quer descobrir uma tasca castiça ou o roteiro gay e ver um grande concerto. Sempre conceitos e para o usuflito tudo o que Lisboa tem para oferecer. Temos, de facto, uma parte muito característica de Lisboa de ter talvez a única comunidade de África Negra mesmo na Europa. Nem em França, nem em Inglaterra se encontra uma comunidade assim. Tem um lado cultural interessantíssimo, tanto nas artes plásticas como na música, que em Lisboa, de facto, tem um dos diferentes máximos na Europa. Temos sempre que andar atrás dessas tendências das comunidades, não só para os ajudar, as pessoas dessas comunidades a mexerem-se melhor nos sítios que, no fundo, dinamizam a cultura deles, mas também para ajudar os Lisboetas daqui, que nasceram em Portugal ou não, a fazer esta interligação entre todas as culturas e aproveitar tudo aquilo que se passa na cidade. A Time Auto começou nos anos 60 enquanto fanzine. O fundador, o jornalista Tony Elliott, criou o conceito na Universidade em Londres, com o objetivo de promover a agenda da capital inglesa. Nos anos 80, a revista ganhou um interesse em todo o mundo e começou a sua internacionalização nos Estados Unidos. Anualmente, abrem em média 6 edições da Time Auto. Eu sou fã das Time Auto dos Estados Unidos, por onde eles começaram o processo de expansão deles há 10 anos. A Time Auto Nova Iorque é uma referência enorme. A Time Auto é talvez o produto mais cubo hoje em dia editorial nas bancas em Nova Iorque. Eles têm até um lounge, um repasso lounge, que agora inauguraram. E têm ideias ótimas. Gosto também muito a de Chicago. Ainda agora, para terem uma ideia, eles fizeram um trabalho sobre os melhores bifos da cidade e levaram os homens do talho a experimentarem os melhores bifos da cidade. É uma coisa que eu quero copiar dentro de muito pouco tempo. Acho que é uma ideia genial. A Time Auto é, de facto, muito bem feita. Tem uma parte de design muito gira. Acho que o projeto de Barcelona, que vai nascer dois meses depois de nós, ou seja, vai para as bancas em novembro ou dezembro, vai ser muito interessante para aquilo que eu já estive a ver. E depois há aquelas mais complicadas de ler, como a Pequinha, o Gustavo, mas que graficamente têm muita graça e que têm marcado muito uma posição de irreverência nessas cidades, onde é mais complicado no mercado editorial. E, portanto, também é um motivo de orgulho para a marca ter chegado a essas cidades, cidades onde está a China, por exemplo, onde há censura. E eles têm que lidar com a censura e fazem-no de uma forma muito inteligente. No clima urbano menos agitado do que Pequinha ou Moscouvo, o objetivo da Time Auto Lisboa é mais simples. Levar as pessoas à rua para viver a cidade. Que a Time Auto levasse muita gente a ver as coisas. É evidente que nós vamos fazer críticas, como talvez não seja habitual nesta cidade. Às vezes damos uma estrela e dizemos que as coisas são péssimas e não vale a pena ver. Mas também vamos dar apontações de 5, 6 estrelas, a coisas que as pessoas nunca ouviram falar e que nunca poderiam ouvir falar pelos meios de comunicação que existem neste momento. Obrigado.